A relação mestre-discípulo é uma tradição oriental que não é só da Índia, é também do Japão, é da China, é muito valorizado no Oriente em geral. Na Índia, por exemplo, a postura do professor ou mestre, que é a mesma coisa, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, 15 de outubro, que sempre foi chamado dia do mestre, e ultimamente as pessoas estão chamando dia do professor. Tem aí uma implicância com a palavra mestre, né? Mas, em vários países, mestre é o nome do professor primário, geralmente professora que ensina as primeiras letras, é a mestra ou o mestre. E, na França, é o advogado, o maître é como se trata o advogado. Então, a relação do professor na Índia com a sociedade, não só com o aluno, com a sociedade, é uma relação de muita reverência, porque numa civilização antiga como é a Índia, você imagine que a Índia de história tem mais de 5 mil anos, ou seja, é 10 vezes mais tempo do que o que transcorreu, se entre a chegada do meu bisavô, meu tataravô, Pedro Álvares, até o momento presente. Nesse tempo todo de história, esse tempo todo de experiência, esse tempo todo de cultura, eles sabem perfeitamente, que o Brasil ainda não sabe, que a figura principal no crescimento da nação é a educação, é o conhecimento, é a transmissão do conhecimento. Países que não valorizam a figura do transmissor, do professor, e, consequentemente, o sistema educacional é falido, eu não conheço nenhum país que ocupe um centésimo, quinquagésimo lugar no ranking mundial, mas deve haver algum que ocupe essa posição vergonhosa, um país assim não tem futuro, porque você imagine, se a relação mestre-discípulo, a relação entre o professor e o seu aluno, em sala de aula, não é uma relação, primeiro, de confiança, depois, de afeto e, finalmente, de respeito, se o aluno não está ali para receber, se o aluno não quer receber, ou se o professor não tem a formação, inclusive de liderança, para chegar diante de uma turma de 60 adolescentes e saber se comunicar e saber atrair a atenção e saber ser interessante aquela aula, se ele vai ficar recitando fórmulas chatas ou vai para um quadro negro de costas para a turma e calado e ficar escrevendo, esse cara não tem ainda uma formação, ele não recebeu uma formação boa como professor, o professor é, acima de tudo, um animador de auditório, se ele não consegue que o aluno se entusiasme com a aula, esse aluno não vai gostar da aula e não vai gostar da escola. E se nós não tivermos bons professores e uma boa estrutura no sistema educacional, a geração seguinte vai saber o quê? Eu soube de um país, se não me engano, foi na América Central, em que os alunos passavam de ano mesmo sem saber, não faziam exame, mesmo não passando, mas eles eram tocados para frente. Então, você imagina, o cara é um analfabeto, o cara faltou a aula, não prestou atenção, fez bagunça, mas ele passa de ano e passa de novo, e passa de novo e conclui a sua formação de nível básico. Aí esse cara vai fazer mais tarde uma faculdade. Ele vai dizer meu óculos, ele vai dizer eu vou vim, ele vai dizer um desse, um daquele, porque ele não tem a formação sequer da própria língua. Na Índia, a figura do professor é tão reverenciada que aqui no Ocidente você diria que os seus alunos o tratam com fanatismo, que a nossa visão é essa, a nossa visão é que uma dedicação tão grande deve ser um fanatismo, inadmissível para nós. Mas essa relação mestre-discípulo do Oriente, seja no Japão, seja na China, seja na Índia, ou nos outros países do Oriente, do Extremo Oriente, essa relação é fundamental para que o aluno aprenda qualquer coisa, especialmente no nosso caso, ele vai ter que aprender relações humanas, vai ter que aprender administração de conflito, vai ter que aprender a lidar bem com as pessoas e com as situações que vão ocorrer na vida de todo mundo e vão ocorrer quase todos os dias, por exemplo, no escritório, que é um lugar meio competitivo, tem ali uma competição selvagem, às vezes as pessoas estão estressadas pelo trabalho, pela data de entrega de um projeto, pela pressão que vem de cima, está todo mundo estressado, não tem muita paciência, olha que ambiente, caldo de cultura maravilhoso para a criação de um conflito, para que alguém responda mal para outra pessoa, ou que entre e não diga bom dia, é ali que nós vamos aplicar o nosso conhecimento, é ali que nós vamos mostrar a estrutura de autoestima que o método proporciona. mas isso você só absorve se houver essa relação de confiança, de afeto e de respeito, porque se você não tem isso pelo seu instrutor, e se você já é instrutora, se você não tem isso pelo seu monitor, você simplesmente recusa, você rejeita, você fica refratária a qualquer coisa que esse profissional ensine, que esse profissional da área de ensino te transmita, você estará refratária, porque você não tem afeto, não tem respeito, não tem confiança, ele te diz, olha, faça assim, é assim que funciona, mas você não tem confiança, então você diz, não deve ser assim, não acredito, não tem confiança, não há uma relação de confiança. Isto nós estamos falando muito dentro da nossa área, agora se nós formos para a área das escolas comuns, escolas de primeiro, segundo grau, terceiro grau, essas escolas, isso está realmente um desespero, um desespero. Eu assisti a um vídeo de um aluno agredindo fisicamente a professora, um adolescente, isso só nos Estados Unidos, em que outro país nós vimos isso? É que o Brasil recebe muito a informação que vem de lá, tem as coisas muito boas, a campanha contra o fumo veio dos Estados Unidos, e o Brasil é um dos países mais avançados na legislação e até mesmo na conscientização popular, as pessoas realmente aqui não fumam em lugares fechados, realmente não fumam mais nem em ônibus, nem em restaurante, nem em shopping center, você vai em qualquer país da Europa e todo mundo fuma desbragadamente, falta de respeito com a saúde e até mesmo com o bem-estar da outra pessoa. Então, isso também nós recebemos dos Estados Unidos e foi muito bom, mas a indisciplina nas escolas também veio de lá. A relação mestre-discípulo, no caso da nossa filosofia, é ponto pacífico, é questão de honra. Não havendo uma boa relação, você não aprende, você não evolui interiormente, e se for profissional, você não cresce profissionalmente. Por isso é tão importante que o instrutor tenha um monitor bem escolhido, porque se o monitor não monitora, não é monitor. Para quem não sabe, vou dizer para o pessoal de casa, que o monitor é o instrutor que preparou o outro e quando este se forma, o primeiro passa a ser monitor daquele. E assim será a vida toda, portanto tem que ser escolhido. Não pode haver uma troca? Não deve haver. Em casos extremos haverá, mas não deve haver. Então tem que escolher muito bem o monitor, porque se você não respeita esse monitor, não gosta desse monitor, ou não há uma relação de confiança, escolheu errado. Então eu sempre recomendo que aquele que está prestes a se formar olhe para o seu monitor mentalmente e pense, se ele dissesse, olha, você está com mau hálito, o que você sentiria? Olha, o seu desodorante venceu. O que você sentiria? Olha, essa armação de óculos não fica bem para você. Tem que trocar, meu filho. O que você sentiria? Nesses casos todos, você diria, obrigado. Realmente era isso que eu queria ouvir. Você é um bom monitor. Você está me monitorando. Você está me ajudando. Ou você pensaria, quem esse cara pensa que é? Se metendo na minha vida particular desse jeito. Se você diria isso a essa pessoa, escolha outro, porque este você não aceitará como monitor. Na hora que ele for cumprir a sua missão, a sua obrigação, que é monitorar, você não vai deixá-lo monitorar, porque você não aceita. Então, isso também é relação mestre e discípulo. Está certo que o monitor ainda não tem o grau de mestre, mas ele faz, às vezes, de mestre, no sentido de que mestre e professor é a mesma coisa. E depois, quando chega supervisor, aí a coisa piora, porque o supervisor se mete na sua vida pessoal no sentido de aperfeiçoar você. Por isso, você, como instrutor, você está pagando uma supervisão profissional ao seu supervisor. Isso também existe na psicologia, existe em outras profissões. Você tem que ter um supervisor para poder fazer o seu trabalho. Se você não está satisfeito, é simples, é só não pagar ao supervisor. Ele para de cumprir a função dele, não se mete mais. Acontece que, por exemplo, na psicologia clínica, se você não tem um supervisor, você não pode trabalhar. Tem que ter o supervisor. Eu me lembro de que, na década de 70, a minha irmã disse que gostaria muito de trabalhar com a função dela, a profissão dela. Ela é doutorada em psicologia e ela gostaria de fazer clínica e ela viu que eu tinha um espaço lá em Copacabana, uma escola e ficamos pensando e eu a convidei. Então, por que você não usa? Naquela época, podia, hoje, é proibido em contrato que nas nossas escolas haja qualquer outra coisa que não seja o método. Mas, década de 70, não existia ainda essa restrição e eu convidei a minha irmã para que trabalhasse conosco. E ela disse, eu não posso, eu não tenho supervisor. Disse, mas então, tenha um supervisor. Por que você não tem um supervisor? Ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar o supervisor. Então, veja que, em muitas profissões, existe essa situação. Se você não pode pagar um supervisor, se você não pode, não quer ou não pode, pagar, você também não pode receber. Se você não remunera quem está acima, você não pode receber de quem está abaixo. Na nossa profissão, o supervisor dá uma supervisão que funciona como um seguro de saúde, um seguro de vida. Você paga todos os meses e espera não precisar usar nunca. Mas, se precisar, tem ali. o monitor dá a orientação horizontal, porque ele está ao seu lado, caminhando no dia a dia com você. Ele é da mesma cidade, talvez seja da mesma escola. Ele é quase da mesma idade. Ele tem uma proximidade com você. Ele dá uma orientação monitorando a sua vida. E o supervisor? Nós dizemos que é o corte tipo guilhotina, que é o vertical. Então, a monitoria é horizontal e a supervisão é vertical. No sentido, guilhotina, no sentido de que, às vezes, vem uma chamada de atenção também. Às vezes, vem uma bronca. Mas, normalmente, o supervisor não toma a iniciativa de interferir. Ele espera que o supervisionado solicite uma orientação. Às vezes, nem é uma orientação. Às vezes, é só uma interação, é só um convívio, é só uma aproximação, uma proximidade. E, outras vezes, é porque houve alguma reclamação de alguém dizendo, olha, o seu supervisionado, fulano de tal, fez tal coisa. Aí, o supervisor chega lá com a sua lâmina e vai analisar o caso. Vai conversar carinhosamente e ver se aquilo procede, se realmente aquela reclamação é verdadeira ou é por histeria que também acontece isso, nada a pessoa reclamar injustamente. Então, funciona assim, a relação mestre-discípulo em todos esses níveis diferentes. É o professor com o aluno, é o monitor com o instrutor e é o supervisor com o supervisionado. São vários níveis diferentes. Mas, sempre, em todos esses casos, essa relação é baseada, dizendo, novamente, baseado em uma relação de confiança, afeto e respeito. Se faltar algum desses elementos, não funciona direitinho, não funciona como devia funcionar. Isso tem que reverberar o seu comportamento, tem que atingir primeiro a família, porque não tem ninguém que brigue mais do que irmão com irmão, ou pai com filho, filho com pai, ou marido com mulher, mulher com marido. Por que isso? Porque são os que mais se amam e são os que estão mais próximos, então, são os que mais brigam. Havendo muita proximidade, tem invasão do espaço vital, é inevitável. E aí você invadiu a privacidade do outro, vai ter ali um estremecimento, se fôssemos bichos. Você vê agora, a Jaya ganhou uma irmãzinha, nenenzinha. A nenenzinha enche a paciência da Jaya, que já está com mais idade, não está ali para ficar brincando o tempo todo. E, de vez em quando, a Jaya chega para lá na pequenininha, dá uma rosnada feia para ela, e eu digo, ixi, vai matar a pequena. Mas ela não ataca, ela só, já que ele chega para lá. Então, o que é isso? Invasão do espaço vital. Elas são irmãs, elas moram na mesma casa, a pequenininha enche a paciência. O irmão enche a paciência do outro irmão. O pai enche a paciência do filho, o filho também enche a paciência do pai. E o marido enche a paciência da mulher, a mulher não enche a paciência do marido. Então, são os que mais têm dificuldade de relacionamento. Ora, se você aprendeu aqui uma boa forma de relacionamento afetivo, familiar, humana, a primeira coisa que vai acontecer, o primeiro sintoma é o bom relacionamento em casa, com a família. E isto tem nos dado resultados excepcionais, porque vários pais, engraçado, as mães não, mas vários pais me procuram para dizer, o que você fez com o meu filho que ele está um doce? Esse cara não sabia cozinhar um ovo e fez para mim um banquete. Vocês ensinam o que? Culinária? O que vocês ensinam aqui? O outro chega aí, o que vocês fizeram que o meu filho não bebe mais, não fuma mais, eu tentei tudo, nada funcionou, o que vocês fizeram? Hipnotizaram, garoto? É religião? O que é isso aqui? Como é que ele parou de fumar e de beber? Então, os pais, eles percebem isso, que a proximidade conosco e a prática daquilo que nós ensinamos faz com que as pessoas melhorem, mas melhorem muito e melhorem muito rápido. Ora, depois é só expandir isso, essas ondas de choque para o próximo círculo, que é o dos colegas de trabalho, os amigos, aquele pessoal que convive no dia a dia. Então, se a pessoa realmente tem uma proximidade com o seu instrutor ou com o seu monitor, essa pessoa, inevitavelmente, vai ter um comportamento melhorado, porque o outro está ali perto, está acompanhando, e se não está acompanhando, que professor é esse que não ensina ou que monitor é esse que não monitora, que muitas vezes está vendo que a pessoa está tendo um xilique, está tendo um rompante e não chama e não conversa. Tem que haver uma reeducação. Nesse sentido, é superimportante a relação mestre-discípulo ou mesmo professor-aluno. Algumas pessoas estranham a palavra discípulo, mas discípulo que é o cara que aprende, mas que tem um comprometimento. Aluno não tem tanto comprometimento, mas o discípulo já é assumido. Eu sou discípulo, realmente, eu gostei e estou de acordo. E não existe o discípulo que não está de acordo? Vamos supor, se não está de acordo com alguma coisa, você não tem direito de não estar de acordo? E a liberdade, que é o nosso bem mais precioso, como é que fica isso se você não está de acordo? Cara, se você não está de acordo, você não é discípulo, é simples assim, não tem mistério nenhum nisso. Lembre-se de que o discípulo não é escolhido pelo mestre, o mestre é que é escolhido pelo discípulo. O discípulo olha e diz, gostei desse cara, ele diz exatamente o que eu sempre pensei, logo, ele é inteligente. e por eu estar de acordo com ele e por ele dizer as coisas que já tem eco na minha alma, eu vou elegê-lo como meu professor ou monitor ou mestre. Então, no momento em que foi o discípulo que escolheu, também é o discípulo que tem a liberdade de desescolher. Ah, eu não concordo. Opa, essa frase é emblemática. eu não concordo, pode parar por aí. Tchau, meu amigo, pode sair. Sair de onde? Sair de onde você estiver. Você está numa sala de aula, Deus. Você está numa escola, saia. Você é monitorado, não é mais. Você era meu discípulo, peça para não ser. Porque não existe isso de eu não concordo. Por que que não existe? Porque nós estamos fazendo um trabalho que não é repressor. É um trabalho que se baseia no conhecimento, na conscientização, no esclarecimento. Mas nunca invadindo a sua consciência, o que você acha, o que você acredita, nunca interferindo no seu foro íntimo. Então, se você vê alguma coisa com a qual não concordaria, alguma coisa com a qual você não está de acordo, talvez esteja na hora de rever essa relação. Até mesmo numa relação afetiva, digo isso no meu livro, no Método para um Bom Relacionamento Afetivo. Eu escrevi lá, teve a primeira briga, está na hora de terminar a relação. Ui, mas isso é muito radical, não é? É, mas é verdade. Mas não há nenhum casal que não tenha tido a primeira briga? Talvez não haja nenhum casal que esteja maduro para ser casal. Nós não estudamos isso, na escola não nos ensinaram isso. E muitas vezes nós temos uma visão tão equivocada do relacionamento afetivo que nós entendemos que se a partir deste momento somos namorados, temos que brigar. Eu preciso te chatear, eu preciso reclamar, eu preciso cobrar, eu preciso ter ciúmes, eu preciso dizer mulher minha não sai daqui de casa com esse decote. Eu preciso reclamar que o meu namorado fica lá assistindo o jogo. Então, no momento em que as pessoas começam a reclamar, a estar insatisfeitas, desconfortáveis, essa relação não está boa. A relação só é boa quando você se sente tão à vontade com a outra pessoa que você sempre está predisposto a sorrir e a concordar. Ah, mas e numa relação antiga? Mesmo numa relação antiga? Vocês todos aqui são testemunhas do tempo que eu fiquei com a Fernanda, foi muito tempo. E era uma relação assim, não tem esse negócio de desconforto e tal. Começou a brigar, está na hora de terminar. Não dá para continuar a relação. E mestre e discípulos? A mesma coisa? Ah, mas eu não concordo. Epa, começamos mal. Discípulo é aquele que tudo que o outro disser, você diz, olha só que legal, ele não está me impondo, eu é que já concordo com isso, a priori. Senão, ele é indiscípulo, aquele que manifesta indisciplina no seu comportamento. é que eu não sei, eu não sei. Mas eu não sei. É, eu não sei. Obrigado.